E aí galera, tudo bom? A respeito do carro, fiz um vídeo anterior aí pra informar da troca da embreagem, o módulo TCM que foi autorizado pela Ford, né? Galera, o carro super silencioso, macio Como eu tinha falado anteriormente, o carro não apresentava problema nenhum Mas como a minha garantia tava vencendo da embreagem Eu arrisquei a levar pra poder ver se eu conseguia fazer a troca Ficar com a embreagem nova, 0km Sem ter que depois, possivelmente no futuro, ter que gastar com isso, né? E deu certo, galera Eu levei o carro na Ford Como eu falei anteriormente, levei três Ford diferentes Duas se recusaram a fazer essa troca Alegando que não tinha problema nenhum E na terceira que foi aqui na eslaveira do Cia, pra quem mora em Brasília O atendimento foi super cordial Desde o início até a entrega do veículo Foi feita a troca do TCM a princípio, né? E depois foi feita a troca da embreagem por cortesia Eles não apresentaram nenhum problema na embreagem O cara falou, vamos trocar a sua embreagem Pra você não ter problemas futuros, né? Como eu falei, aqui em Brasília não tem enchente Tem algumas enxurradas, mas não chega a nível de encostar Na parte de cima do pneu, né? Que é onde tem um problema Que entra água pra dentro da embreagem, ferrugem os garfos E aí tem todo aquele problema que todo mundo já conhece, né? Então, galera, a primeira coisa que eu aconselho Quer comprar o carro? O carro show de bola, galera Então o carro aí vai fazer um mês Nunca me deu nenhum problema até agora O carro eu comprei com a garantia da loja Que são três meses, câmbio e motor E eu peguei o carro porque o carro tava com 97 mil km rodados E todas as dez revisões foram feitas dentro da Ford Então isso me trouxe uma segurança a mais pra tá comprando o veículo, tá? Porque nessa faixa de valor você não encontra um carro com 5 ABS Com 5 airbags, né? ABS nas quatro rodas Confortável do jeito que é Com ar-condicionado digital, dual zone Vocês não encontram o carro desse jeito Com banco de couro O carro 2.0, completinho Bonito, que o carro é bonito pra caramba Ó, tô com somente o ar-condicionado ligado aqui Vocês não escutam quase barulho externo nenhum O carro é muito silencioso, mas é muito silencioso mesmo Então, quem for comprar, aconselho a fazer isso Pega o número do chassi com o vendedor Do carro que vocês têm interesse em comprar Liga no saque da Ford Tem o número da Ford aí Futuramente eu vou deixar aí nos comentários aí Na descrição do vídeo O número da Ford, tá? Vocês podem estar entrando em contato E solicitar aí o histórico do veículo Se o carro já passou por algum recall Qual o prazo de garantia ainda que esse carro tem Normalmente, por garantia de lei São sete anos da embreagem Desde a fabricação E dez anos do módulo TCM Que é o módulo que faz realizar Eletronicamente as trocas na marcha Que é o robozinho Então galera Aconselho comprar o carro sim Faixa de preço não tem um igual Nem perto Carro super macio, confortável, espaçoso Bonito Que é um carro lindo E tem esses problemas Não aconteceu comigo Mas se você abrir na internet É o que mais tem Esses problemas aí de câmbio e tudo mais Então aconselho fazer isso galera Primeiro Entrar em contato com o saque da Ford Pegar o chassi E passar pra eles Eles vão passar todas as orientações pra vocês Segundo Se você já tem um carro Que tá próximo de vencer a garantia de embreagem Custa nada galera Pega seu carro Leva numa posicionária Numa autorizada Fala Inventa lá Que o carro tá com problema de patinar Mesmo sentar Isso é um direito seu A garantia O máximo que você pode receber é um não Como eu recebi das duas outras autorizadas Né E da terceira Trocou o embreagem Que custa 4.500 reais Né E o módulo TCM Que custa quase 3.000 Então Eu vou ter o carro aí Com a garantia ainda Do módulo TCM Ainda com mais 3 anos Até 2024 O da embreagem Eu tenho mais 6 meses Agora Pela loja Né Que foi trocado E a embreagem é pra durar muito tempo Então Aconselho vocês fazendo essas coisas Pra você ter Uma garantia maior aí Do Tempo de vida do seu veículo Beleza? Abração galera Espero que tenha curtido os vídeos aí Do canal Comenta aí embaixo aí Se você tiver dúvida Que eu vou estar respondendo O mais rápido possível Tchau 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 Tchau